A Urban Arts é uma galeria de arte um pouco diferente das outras. A gente trabalha com mais de 3 mil artistas do Brasil e do mundo, todos artistas independentes. E hoje a gente tem ao redor de 45 mil artes, todas autorais e com tiragem limitada. Então dá para se divertir na Urban Arts. Esse espaço foi apresentado para a gente pela Josette Davis. E ela achou que tinha tudo a ver com a Urban, pelo tamanho, pela disposição das prateleiras. Ou seja, um espaço onde a gente pode expor todos os nossos produtos. Eu sou a franqueada Urban Arts no Ponteio, Lark Shopping. Cheguei no Ponteio em dezembro e, na verdade, me encantei com a Urban desde sempre. E quando veio a ideia da Morar Mais, o Alex Menezes, que foi quem fez o nosso projeto, sugeriu que, por ser um espaço de venda, fosse também uma coisa dinâmica. Ou seja, já que os quadros vão sair, que as pessoas vão comprar, que nós fizéssemos, então, homenagens ou apontássemos celebridades. E a ideia veio daí. O André, o fundador da Urban Arts, óbvio, fez uma exposição em abril, a primeira exposição individual que ele fez numa galeria dele. Então, eu achei que o tema foi super apropriado e hoje ele veio prestigiar aqui o evento com a gente. Legenda Adriana Zanotto